Oi pessoal, tudo bem? Vou começar esse vídeo aqui porque eu percebi que eu não iniciei ele direito, não terminei ele direito, então tô fazendo só uma introdução. Vocês vão reparar que tem muito vídeo de compras aqui no canal, né? Na verdade, muita gente me perde, né? Ai, faz vídeo de compras, faz vídeo de compras, então tudo que eu compro eu mostro aqui. Essas compras que eu vou mostrar agora, geralmente eu faço a cada 15 dias ou uma vez por mês e depois eu vou repondo. Cada vez que eu saio, gasto, não tem jeito, né? Crianças de férias, a gente sempre cozinhando alguma coisa diferente, então eu sempre acabo comprando as coisas. Aí eu acabo mostrando pra vocês. Vocês vão perceber que não tem muita compra, assim, de açougue, de hortifruti, porque isso eu acabo, às vezes, não gravando. E como muitas vezes a gente come na minha mãe, assim, né? Na verdade, a gente cozinha pras marmitas e acaba sobrando e a gente monta marmita e traz pra casa. Então, assim, é mais assim de final de semana ou quando eu tô em casa não vou pra minha mãe, aí que eu cozinho mais, né? Então, vocês vão ver que não tem muita, assim, não tem muito vídeo de compras. Às vezes eu acabo até esquecendo, compras não, né? Assim, de carnes e hortifruti, porque às vezes eu compro e acabo não mostrando, tá? Então, essas compras, assim, é mais o básico, assim, pra casa mesmo, sabe? Aquelas coisas que a gente compra pra repor o que tá faltando e tudo mais, tá? Só pra esclarecer. Então, vamos às comprinhas. Oi, pessoal, vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz hoje no açaí. É meio de mês, meio de... a cada quinze dias, sei lá. Comprei as coisas que estavam precisando aqui pra casa, tá? É, ovos, acho que foi R$11,90. O da Noninho tava R$10,00 e pouco, até que eu achei bom, porque é aquele que vem três, seis, nove, doze, né? Vem doze e vem os três sabores, né? Que bem gostosinho. Isso eu compro demais aqui, né? Isso vai muito aqui em casa. O Neston tava R$5,00 e pouco. O Nicolas adora, né? Todo dia de manhã ele toma. Esse daqui de bebê, que eu acho muito gostoso. Peguei um só, porque tava R$10,00 e pouco. A margarina tava barata, tava R$3,99. Peguei duas. Peguei duas. Ameixa, Nicolas, agora tá bem ruim de comer fruta. Então, ameixa ele come e maçã também. Então, eu peguei um pouquinho de cada. Na verdade, não foi nem eu, né? Foi minha mãe que escolheu pra mim. Peguei também um bolo. Esse sol, eu gosto bastante. Eu acho que ele fica tão fofinho, tão gostoso. Peguei só um, porque eu tenho um de limão, que eu tô fazendo aniversário, né? No armário. Tode, que eu e a Alissa a gente toma de manhã. Até preciso cortar isso, né? Porque é açúcar puro. Dois leites condensados, que eu gosto sempre de ter aqui na dispensa, pra fazer alguma sobremesa, alguma coisa. Chantilly. Esses cremes de leite aqui da Piracanjuba, era pra ter deixado. Minha mãe esqueceu. Era pra ter colocado na dispensa lá das marmitas. Não é porque os meus tão aqui. Então, eram alguns pra dispensa e alguns pra mim. Pra mim, eu peguei esse creme de leite também. Tá dizendo que ele é mais consistente. Eu gosto bastante dele, é mais consistente. E pra dispensa, eu peguei da Piracanjuba. Ketchup. Eu uso bastante. Vinagre, que faz muito tempo que eu não compro, né? Porque eu não uso com tanta frequência. Óleo. Peguei mais dois pra dispensa, que já tá lá com a minha mãe. Um quilo de feijão. Camil. Eu tenho gostado bastante dele. Açúcar. O caravelas, ele tava um pouco mais em conta. Agora, o... Nossa, a farinha tava muito barata. Tava dois e... Dois e sessenta e nove, se eu não me engano. Essa buquê. Tá boa. Peguei três, porque o Léo vai fazer pão amanhã. Aí um quilo já vai só pro pão, né? Arroz, eu peguei dois pacotes. Eu não lembro se eu peguei três. Eu acho que deve ter mais um. Não sei. Se tiver mais um, daqui a pouco aparece. Tá? Agora vamos à parte das bebidas. Eu peguei só esses três refrigerantes, porque a Pepsi Black, que é a que a gente gosta mais, não tinha. Então, eu peguei a Pepsi Twist. Tava um pouquinho mais caro. O Guaraná, que tava um pouco mais em conta, e a Fanta, que o Léo gosta. Deixa eu ir colocando aqui do lado. Ai, meu Deus. Colocando aqui do lado, pra facilitar. É... Um desses suquinhos aqui, eu e a Lissa, a gente gosta, né? De tomar de vez em quando. Leite, o leite tava barato, da Tirol. Peguei oito. Tava três e quarenta e nove. Como vai voltar às aulas, graças a Deus. Dia primeiro, aí eu peguei alguns suquinhos pra ela. E agora, com a amiguinha em casa, ela fica o dia todo procurando suco na geladeira, né? Mas, espero que dure até o início das aulas. Aí, eu peguei variado, né? Morango, maçã, uva. Peguei esses da Maguari, tava um e cinquenta e cinco. Né? Peguei alguns. Pra começar, tá bom. Se elas não acabarem com tudo, tá bom. É... Peguei esse Piracanjuba, tava noventa e nove centavos. Tanto Piracanjuba, quanto Mocoquinha. Os dois são bem gostosos. Aí, a Lissa leva também, né? Na cheira. Cerveja pra mim, né? Porque eu adoro uma cervejinha. Essa daqui eu comprei na Veste Casa. Eu tô colocando junto, porque como é vídeo de compras, e eu fui na Veste Casa também. Fui lá pra ver se tinha alguma promoção. Aí, eu peguei essa daqui. Aquela cervejinha bem, bem fraca, sabe? Mas aí, eu acabei pegando. Porque eu gosto de vez em quando, né? Quando eu tô estressada, de tomar uma cervejinha. Uma só. Só pra dar uma refrescada. Vamos à parte das porcarias ainda. Com algumas coisas que não é tão porcaria. Sucrilhos, né? A Alice ama. Eu queria pegar um que ela gosta, mas eu não encontrei. Um que ela provou, que ela gostou muito, foi da... É Negresco, filha? Acho que é Negresco, né? Serial Negresco? Acho que é Negresco. Não tinha. Eu não peguei esse aqui pra minha mãe. Ela falou assim, ah... Ela comprou. Depois ela pôs nas minhas compras. Agora que eu tô vendo. Ela falou, ah, tenta dar punículas. Mas não tem jeito. Já tentei de tudo. Ele não toma leite. Já tentei. Quem acaba... Eu não posso ter isso em casa. Quem come isso sou eu. É um problema, né? Paladar infantil. Bom, óleo. Alice ama, né? Esse aqui é pra minha outra criança. Minha criança mais velha, que eu falo que é meu filho caçula. Ele gosta... O Léo, tá, gente? Ele ama wafer. Ama. Aí eu peguei mais duas, embora ainda tenha, né? Chocolate. Tava R$3,49. É dessa marca que eu amo. Peguei três. Meio amargo. Um de amendoim. Ai, meu toque grita. Tem que estar todas pro mesmo lado. É... E um de chocolate ao leite. Peguei três. Batata palha. Peguei essa. E a extra fina. Pipoca. Eu sempre faço pra Alice. Peguei duas de micro-ondas, que às vezes eu tô com preguiça de fazer na pipoqueira. Aí eu faço no micro-ondas, que é mais rápido. E a kisoba, né? Esses assim, porque depois que eu virei durameira, eu não posso ver eles comendo lá, porque eu fico morrendo de vontade. Então eu sempre, eu sempre acabo comendo isso aqui, né? Super saudável. Só que não. Dois miojos aqui. Alice também ama, né? Peguei dois pra ela. Milho. Que eu uso bastante pra fazer creme de milho. Ai, meu Deus. É... Maionese. Atum. Eu sempre faço patê, né? O Léo ama patê. Eu também gosto. Molho. Peguei só três sachês, porque eu ainda tinha três aqui. Esse macarrão aqui, que eu já já vou fazer ele. Alice ama. Ela ama esse macarrão aqui de lacinho. Eu falo que é lacinho, né? Que é uma gravata. Peguei um saquinho de bala, que faz tempo que eu não compro. O Léo acaba com as balas aqui em casa, né? Então eu peguei um pacotinho aqui. E essa bolachinha aqui. Nossa, vocês não tem noção como isso foi bom. O Nicolas comia bastante. Agora eu não sei porque ele não tá comendo. É uma mini maizena. E essa daqui ela é feita com farinha láctea. Gente, tem gosto de farinha láctea mesmo. É muito gostosa. Não tão me patrocinando. Eu tô fazendo papai mesmo de graça. E é muito gostosa. Eu deixo no potinho. Eu dou pra ele. Ele pega assim, com o movimento de pinça, direitinho. Tão bonitinho ele comendo. Só que faz tempo que ele não come, viu? Faz tempo. Isso aqui é ótimo pra um lanchinho, né? Pra criança. É ótimo, só que não muito, né? É rico, alto em açúcar adicionado. Mas tudo bem. De vez em quando, né? Bom, é isso. Seguimos em frente. A parte de pães eu peguei bem pouco mesmo. Peguei um pão de forma que a gente tava sem. Tinha acabado, né? Porque outro dia eu fiz patê. Aí foi que foi. Peguei essa bisnaguinha artesano. Nunca tinha comprado. Comprei pra experimentar. Só não pega aquele pão na chapa. Porque aquilo fede. Gente, aquilo tem um cheiro tão forte. Eu não sei como as pessoas conseguem comprar aquilo. O cheiro é muito forte. É muito artificial. Nossa, você entra no mercado e você já sente o cheiro daquilo de longe. Essa não. Essa é a original, né? Não é aquela pão na chapa que tem aquele cheiro forte. Então, eu peguei pra provar. Ela é bem macia. Peguei um panetone pro Léo. Nossa, sabe quanto? Dois e oitenta e nove. Eles só não dão de graça porque senão fica chato. Tá muito barato. Aí eu peguei um. Nem sei se é bom, né? Espero que sim. Minha mãe falou que já comprou. Falou que era bom. E eu acabei pegando. É, Ana Maria. Pra Lise, Vinícolas. Eles gostam. Peguei só dois, né? Não tava muito bom o preço, não. Tava três e pouco. Já paguei menos. Agora a parte de higiene e cuidado. E limpeza. Eu peguei esse papel toalha aqui. Que ele tá sempre em promoção. Tava dois reais e pouco. Peguei um. Nossa, eu não vivo sem papel toalha. Guardanapo. Peguei dois. Nossa, outro dia eu fiquei sem guardanapo. Eu fiquei agoniada. Nossa, eu não posso ficar sem isso. Eu fico agoniada. Peguei dois detergentes. Uma candida. Ou água sanitária, né? Candida pros íntimos, né? Aqui em São Paulo a gente fala candida. Eu tô comprando bastante esse sabão líquido aqui de coco. Eu acho ele muito bom. Ele deixa um cheirinho suave na roupa. Aqui é todo mundo alérgico, né? O Tixam IP. Eu adoro o Tixam IP. Ao contrário daquele. Esse ele é bem cheiroso. Então, esse daqui eu... Eu comprei pra dar uma variada, né? Porque eu só tenho comprado aquele. Esse lencinho umedecido ele é muito bom. E ele é super barato. Quatro reais e pouco. Peguei três pacotes porque o Nicolas tá sem. Pasta de dente. Essa aqui pra Alice e essa daqui pra gente. Pro Nicolas tem. Porque o Nicolas é pouco, né? Ele usa bem pouquinho. Pra Alice, né? Porque, meu Deus do céu. Parece que come sabonete. Eu nunca vi coisa igual. Então, é... Já falei algumas vezes, né? Eu sempre... Compro sabonete de bebê pra ela porque a pele dela é muito sensível. Tanto dela quanto do Nicolas. Não sei o que que acontece. Não sei se é porque eles são muito branquinhos. Eu não sei, gente. Eu não sei o que acontece. Mas a pele deles é muito sensível. Então, a Alice tem dez anos e ainda usa sabonete de bebê. Então, eu peguei três pra ela. E, gente, vocês não fazem ideia o que que é esse sabonete. Esse sabonete é muito cheiroso. É muito cheiroso. O cheiro fica no banheiro todinho. É muito bom. Peguei mais um porque... Olha, se eu pudesse só usar ele de novo. É que enjoa, né? Peguei esse daqui também. É na Nivea também. Ah, Nivea é Nivea, né, gente? Nem lembro o preço. Mas eu peguei dois. Dove, né? Esse aqui também é muito cheiroso. Puida e Protege. Esse aqui eu não usei ainda. Antibacteriano. Eu sempre revezo, né? Um bacteriano, antibacteriano e um normal. Sempre acabo fazendo isso. E esse do Protex, que é o que eu mais uso. Que é o de limpeza profunda. Ele tem aquela... Parece areinha, né? Eu gosto. Então, peguei um. É isso. Peguei quatro. Tô sem nenhum. Essa é a parte de higiene e cuidado. E por último, eu passei na farmácia da Veste Casa, né? Que eu sempre vou naquele da Anhanguera. Naquele assim. E aí, do lado tem a Veste Casa. E dentro da Veste Casa, do lado, assim, na entrada, tem essa farmácia. A Dubai Pharma, né? Que é onde eu compro fralda pro Nicolas. Eu sou louca por essa fralda aqui. Ela tá um pouquinho cara agora. Mas ela já foi bem mais barata. Com trinta, eu paguei trinta e oito. Antes eu pagava muito barato. Muito. Agora não tá bom o preço. Mas é a que ele usa pra sair ou pra dormir e tudo mais, né? Antes ele usava o tempo inteiro. Até pra creche eu mandava. De tão barata que era. Agora... Agora encareceu. Essa fralda, ela é bem cara na internet. É... E essa daqui... Que virou minha paixãozinha, né? Ó, sete pacotes eu comprei. Tava doze e noventa. Com dezoito. Ela é ótima pra usar durante o dia. Até pra dormir, viu? Até pra dormir ela aguenta. Ela aguenta muito bem. Ela é muito boa. Muito boa. Aí eu peguei sete pacotes. Que daqui a pouco vai começar as aulas também. Graças a Deus, né? Dia cinco. Tem mais duas semanas só de férias. E depois ele volta pra creche. Então essa fralda, ela é ótima. E é isso. Foi o que eu comprei. Ah, e pra mim... Eu comprei esse... Essa vitamina aqui de magnésio. É... Diz que tem cinco magnésios, olha. De quelato. Malato de magnésio. Taurato de magnésio. Citrato de magnésio. Óxido de magnésio. Enfim. Aí eu vou... Paguei acho que vinte e quatro reais. Vinte e quatro reais. Vem com sessenta cápsulas. Eu acho que é duas por dia. Depois eu vou ver direitinho. É... O meu tinha acabado. Aí minha mãe tá tomando isso aqui. Ela falou que ela não sente mais dores. Então eu... Eu sinto dor pelo corpo todo, né? É... A gente vai ficando velha. Aí começam as dores, né? Vamos ver se esse daqui vai me ajudar. Com as minhas dores nas pernas, nas costas e tudo mais. E foi isso, gente. Foi isso que eu comprei. Bom, gente. Então é isso. Esse foi o vídeo das compras. É... Eu fiz essas compras na semana passada. Tá dando uma semana agora. Eu acabei não editando o vídeo. Não me lembro agora quanto que eu gastei. É... Acho que foi quatrocentos e pouco. Não me lembro. Eu acho que foi uns quatrocentos e pouco. Acabei não mostrando. E algumas coisinhas acabaram ficando na minha mãe. Que são algumas coisas que a gente compra pra dispensa. Mas dessa vez eu comprei mais coisas pra casa mesmo. E acabei passando no vesti-casa também. Acabei gastando com fralda. E fralda foi cento e pouquinho. Porque aí eu peguei as fraldas. Peguei o magnésio. Né? Enfim. A vitamina, né? Então acabou ficando esse valor. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim... Ai, gostando. Se vocês gostam de vídeos assim... Deixa aqui nos comentários. Que eu faço mais vezes. Tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!